The time has come, for bad things Come, for bad things Come, for bad things Come, for bad things Há coisas que o dinheiro não consegue comprar Aprendi que há clientes que não pôdes cobrar Mas sem lamentações, todos os dias vou à luta Às vezes em cima, às vezes embaixo Com buja não me assusta Uma morena pra mimar, tenho um filho pra cuidar E se eu te ver distante, tenho sempre que ligar E hoje o rap me dá o que a vida me nega Tantos niggas nessa escola que eu nem chamo de colega Adianta ser cruel só pra tu fazer as manobras Erras na rua, o travesseiro te cobre Às vezes me dou de vivo, mas depois eu tenho medo Da morte que chegou e levou o meu amigo cedo Nós somos africanos, família, vizinho E se tu não cumprimentas, estás a sementir sozinho Esse mundo não é nosso Avisem o moço Que pode sair do pó e o direito pro vosso E hoje em dia quem te ajuda Por trás só manda bocas Uma nega leva a vida com uma Pensando noutra E ele é mais da vida Bale, cafezinho, viajar no начipex E ele é mais da vida com uma Dilemãs 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 Alegria, tristeza São dilemas da life, fugir dos problemas Achar que não há vontade de correr com as próprias pernas Situações aparecem, será que estamos prontos de vestir a farda E encarar os confrontos, fugir de momentos difíceis Muitos pensam que é o justo, aliviar com mentiras Sim, a todo custo não resolves nada Só aumentas mas o susto ignorar não te torna mais amargo Não deixes a conta para amanhã bro, deixa tudo pago Senão surge efeito de evitar a dor Uma perda, um destino, sempre se perde onde vem o amor Ele está dentro de ti, cultiva boas ações Vais encontrar o que é melhor para ti Sozinho, não consegues lutar E o difícil é quando magoamos alguém que nos quer ajudar As dores emocionais se tornam físicas quando o perigo avisa E o consolo espiritual que muitos buscam Não cicatriza, em suma, são dilemas Tentar tornar a vida numa arte, numa poesia ou talvez num poema Maybe Jojo Grak For that, 15 Oh For that, 15 For that, 15 For that, 15 For that, 15 Amém.